980 milhões de reais já estão nas contas correntes de escolas públicas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Para conferir o valor, os conselhos escolares ou associações de pais e mestres devem acessar o portal eletrônico do FNDE. Os recursos devem ser usados até 31 de dezembro de cada ano e servem para melhorar a infraestrutura das escolas, além de valorizar o quadro de professores.